Oi meus queridos e queridas, sejam bem-vindos a mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Pessoal, vocês já pararam para pensar em como nós, seres humanos, somos dependentes de nossos cinco sentidos? Exatamente, nós humanos inúmeras vezes nem mesmo percebemos como nossa visão, audição, olfato, paladar e tato influenciam diretamente na nossa vida, tendo papel crucial em como vemos e interagimos com o mundo a nossa volta. O que muita gente desconhece ou em alguns casos ignora é que isso ao mesmo tempo é uma coisa boa e uma limitação. No reino animal, entretanto, a coisa é um pouco diferente. Vários bichos têm capacidades que os tornam capazes de perceber determinados aspectos que para nós humanos são simplesmente impossíveis de captar, sem o auxílio de aparatos tecnológicos. E esqueça aquela ladainha de que gatos têm sete vidas e coisas semelhantes. Hoje nós vamos conhecer seis capacidades reais que alguns animais da natureza têm e que nós não. A primeira é a visão ultravioleta. Alguns animais como águias, ouriço e até mesmo camarões conseguem enxergar alguns níveis do espectro ultravioleta. Até hoje não existe uma explicação exata sobre como essa habilidade interfere no seu cotidiano. Mas os cientistas acreditam que a visão ultravioleta pode ajudar estes seres a se orientarem e a buscarem alimento. Outra hipótese é que algumas espécies usam essa habilidade para sinalizar informações. A segunda é a visão infravermelha. Enquanto alguns animais são uma verdadeira ameaça somente durante o dia, alguns predadores são perigosos independentemente do horário e do nível de luz presente no ambiente. Algumas víboras como a cascavel enxergam normalmente durante o dia e quando a noite cai continuam podendo encontrar suas presas graças à visão infravermelha. Mesmo após o sol se pôr, essas criaturas podem continuar caçando, já que sua retina é suficientemente capaz de ver seres de sangue quente mesmo no escuro. A terceira é o tetracromatismo. Os humanos e alguns outros mamíferos são seres tricomáticos, ou seja, conseguem enxergar diversas combinações das três cores primárias, ou seja, vermelho, azul e amarelo. Entretanto, algumas espécies de pássaros, como por exemplo, mandarim, e algumas espécies de peixes, possuem visão tetracromáticas. Com as células-cones presentes em seus olhos, conseguindo captar combinações de quatro cores primárias. Esses bichos veem o mundo com muito mais cores do que nós conseguimos enxergar. O quarto é o sensor de campos magnéticos. Como nós sabemos, nosso planeta é cercado por um campo magnético, fruto do fluxo de lava no centro da Terra e dos íons presentes na atmosfera. Enquanto nós, seres humanos, precisamos de bússolas para captar essa informação, algumas espécies de animais têm a capacidade de sentir esse campo magnético naturalmente. Até hoje, não se sabe exatamente como os animais sentem esse magnetismo. Mas se sabe que, por exemplo, as tartarugas marinhas, os tubarões, as aves migratórias e até mesmo as abelhas, conseguem sentir o campo magnético do planeta e usam essa informação como ferramenta de orientação em direções específicas. Quinto, geração de eletricidade. Alguns animais conseguem criar eletricidade e campos elétricos para conseguir atacar suas presas, navegar em diferentes condições e até monitorar o ambiente à sua volta. Um dos exemplos mais conhecidos é o da enguia elétrica, que pode gerar uma descarga elétrica para atordoar ou até mesmo matar inimigos ou presas. Alguns peixes e tubarões conseguem gerar um campo elétrico, que os ajuda a percorrer áreas mais escuras. Inclusive, certas espécies de peixes e sapos podem até detectar correntes elétricas na água. O sexto é a ecolocalização. Quando se fala em ecolocalização, um dos primeiros animais que vem à mente são os morcegos. Entretanto, existem no nosso planeta inúmeros outros seres que também utilizam ondas sonoras para mapear o ambiente. Como, por exemplo, as baleias e os golfinhos, que emitem pulsos sonoros debaixo da água e utilizam o eco para identificar e enxergar elementos nos arredores. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, de conhecer um pouquinho mais sobre esses superpoderes, super sentidos dos animais. E deixe aqui nos comentários qual desses sentidos você teria vontade de ter. Já deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos. Até a próxima!